Música Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui Eu louvo o Teu nome, Pai Eu louvo o Teu nome porque Tu és o Deus Generoso Que Deus é o único Filho por mim Por cada um que está aqui Ainda que o Senhor pensou em todo o mundo O Senhor pensou em cada um E o Senhor nos ama Eu sei que nenhuma pessoa que está aqui É por acaso Seja pela primeira vez Seja por retornar à casa de Deus hoje Seja porque está aqui há muitos anos Ou em pouco tempo Nós sabemos que o Senhor é que preparou essa data E esse dia para estarmos na Tua presença Eu peço, Espírito Santo Faz com que essa palavra seja Um dúnamis Uma dinamite No coração de cada um que está aqui A começar pelo meu Em nome de Jesus Amém Amém Queridos, eu não me sinto Completamente confortável em ministrar essa palavra Nessa noite Eu inclusive negociei um pouco com Deus A respeito dessa palavra Estava na sala de oração, sexta-feira Eu estava ouvindo do Senhor Aquilo que Ele estava querendo falar Nesse final de semana E o Senhor então me lembrou de uma palavra Que eu preguei em muitos lugares do Brasil E às vezes que eu estive ministrando fora Por uma estação de um ano todo Todas as vezes que eu ia para uma igreja O Senhor pedia para eu repetir a mesma palavra Mas eu não preguei nenhuma vez aqui na igreja essa palavra Deus leu essa palavra Alguns anos atrás Quando eu pregava Numa conferência de jovens No Summer Camp Em Noutrina Enquanto eu estava orando E pedindo uma confirmação de Deus A respeito dessa palavra Eu recebi um WhatsApp de um intercessor O Senhor dizia Pastor Chame a igreja a um lugar De um evangelho escuro De um evangelho comprometido De um lugar onde nós vamos viver uma vida Que reflete as nossas atitudes em Cristo E Ele escreve então Algumas direções que Deus estava falando comigo Para essa mensagem O tema da palavra nessa noite É bondade Que leva ao arrependimento E eu quero nessa noite Entrar por um caminho De compreender Quem Deus é E muitos de nós Não conseguimos entender A respeito de arrependimento E a respeito de quem Deus é Por medo É como um filho que tem medo Das suas atitudes Ou das consequências Das suas atitudes diante do Pai E muitas vezes vai escondendo as coisas Vai guardando as coisas E o Pai quando descobre aquilo Ele precisa tomar algumas atitudes Severas Algumas atitudes Que se ele tivesse descoberto antes Ou se o filho tivesse aberto A sua vida Os seus erros Antes O Pai não teria que tomar aquela atitude Eu não sei quantos de vocês Já lidaram assim com seus filhos Por que você não me falou antes? Eu poderia ter te ajudado Eu poderia ter livrado você disso Você não precisaria ter chegado a esse ponto Por que você não abriu o coração antes? Por que você não colocou Essa situação À mesa antes? Por que você não foi sincero? O Pai quando ouve uma coisa Do filho que ele ama E ele já muitas vezes Vem que a situação já é tarde A única coisa que ele tem que fazer É disciplinar Em amor Para que ele volte ao caminho Nessa noite queridos Eu não estou aqui Eu não estou aqui para apontar o dedo Para ser parte de uma acusação Na sua vida Eu também não estou aqui Para dizer para você Quando errado você está Eu estou aqui para demonstrar A bondade de Deus A teu respeito E se você ouve Deus E se você quer conhecer a Deus Essa precisa ser Uma pedra Sobre o fundamento da sua fé Que você jamais pode tirar Porque o arrependimento Voltado em penso e angústia Ele não muda ninguém Mas o arrependimento Que vem através da bondade daquele Que você pode encontrar paz É isso que muda a gente Olha a música que nós Ouvimos agora na hora das ofertas Ó, leva-me a sala do trono Existe um lugar onde você Encontra a bondade de Deus Muitas pessoas tentam Consertar a sua vida Entrar para o lugar com arrependimento Tentando fazer no seu esforço próprio Você já notou queridos? Que normalmente quem está no erro Não quer ouvir a verdade Já perceberam isso? Quem está no erro Não quer ouvir a verdade Principalmente Se ele já conhece A palavra de Deus Ele diz Para a sua alma Eu já sei de tanto Eu já ouvi tanto A voz da minha alma Ou seja A voz da sua carne Dos seus desejos humanos Da sua natureza humana E ele põe de lado O que Deus está falando Porque ele já sabe Que para ele talvez O retornar É um caminho difícil A última coisa que eu quero É entregar uma igreja cheia Para o Senhor De gente vazia Porque é isso Muitas vezes Que a gente tem Uma igreja cheia De gente vazia Gente que está Na presença de Deus Mas prefere agir Segundo as suas próprias forças Agir segundo o seu próprio erro Segundo o seu próprio coração E ele vai entrando Em um lugar Em que até a sua postura A sua linguagem A sua fisionomia muda A palavra santa Não é mais A linguagem Dos seus lábios É uma linguagem dura Uma linguagem dura Enquanto eu estava de manhã No culto O Senhor falou comigo A minha presença Embeleza Embeleza qualquer pessoa Ela faz com que essa pessoa Seja agradável Diante do mundo E você percebe Gente que está Na igreja E se torna Amarga No seu No seu sedante Sabe queridos Cuidado Porque não é preciso Sair da igreja Para se distanciar De Deus Nós vemos o sacerdote O sacerdote O sacerdote O sacerdote Ele estava Depois de Deus Falar tanto com ele Numa sequência De erros Ele não ouve a Deus Ele para De ouvir a Deus Dentro do templo Então Deus Levanta uma nova geração A geração de Samuel E uma noite Quando Samuel Ainda menino Estava ouvindo A voz de Deus Ele estava ouvindo Uma voz que dizia Samuel Samuel E como ele não sabia A discernir Que voz era aquela Ele correu para Eli E ele pergunta Eli Você me chamou Eli Você me chamou E ele diz Não menino Eu não te chamei Volte dormir Então ele volta Para sua cama E ele ouve de novo Samuel Samuel E ele corre Para Eli E ele pergunta Para Eli Eli Você me chamou Eli diz Menino Eu não te chamei Volte para sua cama Durma E pela terceira vez Ele ouve Samuel Samuel E ele corre Para Eli E ele percebe Escute isso Você Está ouvindo A voz Que eu parei de ouvir Já faz algum tempo Samuel Volte E quando essa voz Perguntar Somente diga Fala Senhor Que eu serve A ouvir Sabe queridos Eu conheço Muitos jovens Muitos adolescentes Muitos pais De família Que estão dentro Da igreja E já pararam De ouvir A voz De Deus Eu conheço Eu conheço Pessoas Filhos Que cresceram Na casa De Deus E que Deus Já falou Com eles E eles pararam De ouvir A voz De Deus Eu conheço Casamentos Que estão deixando Se destruir Porque eles pararam De ouvir A voz De Deus Eu conheço Adolescentes Que já Queimaram Por Deus E não Queimam mais Porque eles Pararam De ouvir A voz De Deus Gente Que está Numa igreja Cheia Mas está Vazia E quando a gente Não para Para olhar Para a nossa vida Para onde Nós estamos Levando O nosso coração E as nossas atitudes Nós vamos Entrando Em uma passividade Nós vamos Entrando Em um lugar Onde a palavra De Deus Não tem mais efeito Onde nós ouvimos O carnal Que está Do nosso lado Nós ouvimos O pecador Que já obstinou O coração A bondade De Deus Ela nos traz De novo Para a nossa essência A bondade De Deus E não a culpa E a condenação Porque a culpa E a condenação Te coloca Um abismo Mais profundo Ainda Mas a bondade Te atrai O rei Saúl Foi chamado Por Deus E Deus falou Com ele Vem Vós Vem Saúl Conserta Sua vida Saúl Muda Sua vida Saúl Para de pecar E ele obstinou O coração E o resultado É que Deus Tirou o trono dele E passou Para Davi Agora gente O rei Davi Pecou muito mais Do que o rei Saúl Os pecados Do rei Saúl Em comparação Foram muito menores Em quantidade E também Na visão Do mundo Nossa É esse pecado E Davi Foi chamado O homem Segundo o coração De Deus Por quê? Porque Davi Encontrou graça No Velho Testamento Que era só Na nova aliança Davi encontrou Graça em Deus Por quê? Porque Davi Sabia correr Escute isso Davi sabia correr Para Deus Quando ele pecava Davi sabia Que quando ele errava Era para Deus Que ele tinha que ir Ele não ficava aumentando E colocando Pecado sobre pecado Erro Em cima de erro E levantando o muro Contra o relacionamento dele É em Deus Queridos Davi quando pecou Ele apresentou Seu pecado Diante de Deus E Deus disse Davi Eu te perdoo Mas você terá Uma consequência Esse filho Que é fruto Do adultério É fruto De um assassinato Veja bem gente A diferença Dos pecados De Davi e Saul Mas ele correu Para Deus Ele chorou Diante de Deus Mas ele não foi livre Da consequência Ele não foi livre Da consequência A consequência Davi foi perder o filho E no final Da sua vida O próprio filho dele Abissadão Teve relação sexual Com as suas esposas No lugar mais alto Do palácio Para toda a nação ver Deus disse No dia que Davi pegou Essa vai ser A sua consequência O que você fez Em secreto E por ele Você vai colher E ainda assim Davi Que se rendeu Diante de Deus E ele foi Numa jornada De arrependimento Queridos Não se enganem Tudo O que nós Fazemos Nessa terra Tem a graça De Deus Para nos perdoar Mas se não houver Temor Nós vamos Deixando o pecado Tomar conta Do coração Escute O pecado O pecado Leva A lugares Escuros Demais Escuros Demais Deus te trouxe Nesse lugar Se a tua carne Está pedindo Não dê atenção A essa palavra Lute contra a tua carne Porque esse é o dia Em que Deus Está te trazendo E te dando Mais uma chance Para você consertar A sua vida A palavra de Deus Em Romanos Capítulo 2 Versículo 4 Em diante Diz assim O será Romanos Capítulo 2 Versículo 4 Até o Versículo 6 Diz assim O será que você Despreza As riquezas Da sua Bondade Da bondade De Deus Da tolerância Da paciência Não reconhecendo Que é a Bondade De Deus Que te leva Ao arrependimento Escuta Você está Desprezando A minha Bondade E você não está Percebendo Quanto eu sou Tolerante Como eu sou Paciente E eu estou Tirando mais Uma chance Eu falei Uma vez Eu falei Duas vezes Eu falei Outra vez Chegou o tempo De você entender A minha Paciência E a minha Tolerância E o apóstolo Paulo diz Não é A tua culpa Que vai levar Ao teu arrependimento O que vai levar Você ao arrependimento É a bondade De Deus Um Deus Bom E ele continua Dizendo Com tudo Por causa Por causa Da sua Deimosia E do seu coração Obestinado Você está Formulando ira Contra você mesmo Contra você mesmo Para o dia Da ira de Deus Queridos Não se enganem Lá naquele dia Deus vai revelar O seu justo julgamento O seu justo julgamento E o versículo 6 Ele impacta O meu coração O versículo 6 Diz Deus Retribuirá A cada um Conforme O seu Procedimento Mas ele diz Primeiro A minha bondade É que leva você Ao arrependimento Deus é paciente Eu digo que A graça É não importa O que você tenha feito Ela te perdoa Agora Sem temor Do Senhor A pessoa Ela simplesmente Fica sem vergonha No bom sentido Erra Volta a errar Não acha que tem problema E quando ela Menos percebe Ela está fria Quando ela Menos percebe Ela já não estava Tendo mais O seu coração E paixão por Deus E quando ela Perde a sua paixão Por Deus Ela perde a paixão Pelo próximo Ela perde a paixão Pela família Ela perde a paixão Pelo futuro Ela perde a paixão Pelo seu destino Ela tem atitudes Carnais Ela observa aquilo Que é comentário Por isso Que a graça É como se fosse Um carro A tua vida É um carro A graça É o acelerador O temor É o freio Faça as coisas E queira apenas a graça Que você vai Se arrebentar Porque o carro Só tem freio Só tem acelerador Agora se você O carro só tem freio Só temor Ai que medo Eu não posso fazer Porque senão Deus vai Me julgar Eu não posso fazer Porque senão Deus vai Me julgar Eu não posso fazer Não é dessa forma Porque senão você Fica freado na vida Por isso que a vida Cristã tem a ver Com acelerar Na graça E frear Com o temor De Deus Uma pessoa Que não tem temor De Deus Ela não dá valor Ao pecado E pensa que o pecado Não tem consequência Eu estava sentado Em minha casa Três anos atrás Assistindo um programa Policial E eu vi a história Que é o centro Dessa mensagem Dessa noite Poderia pegar Alguns personagens Bíblicos Mas eu quero pegar Um personagem Do nosso tempo Eu quero pegar Esse menino O chamado Joshua Phillips Pode colocar E vocês É isso Não Não é Lá atrás É isso Agora todos Estão vendo Joshua Phillips Joshua Phillips Ele é um menino De treze anos Na situação Que eu vou contar Para vocês Treze anos Quantos aqui Tem treze anos? Quantos tem treze? Levante a mão Você que tem treze anos Vai assim Não precisa ter medo Vai assim Treze anos Vem cá Você que tem treze anos E aqui Precisa ter medo Eu só vou te chamar Aqui na frente Vem cá Treze anos Eu só quero que você Entenda o que é Um de treze anos Você está entendendo Treze anos Todos nós Já tivemos treze anos Obrigado É só isso Está vendo Eu já fiz coisa pior Com gente aqui em cima Treze anos Joshua Phillips Nesse momento Nesse momento Morava em Jacksonville Na Flórida Um menino Que todos Gostavam Os vizinhos gostavam dele Um menino Que era Tão tímido Amigo de todos Ruim em matemática Ruim em matemática Ele achava Seu pai Inexigente Um homem bravo E de fato O pai de Joshua Tinha algumas Questões em relação A ele Porque o pai de Joshua Não gostava Quando Joshua Brincava tarde Quando era o momento De estudar matemática Mas naquela semana Em especial Ele deu uma ordem Para Joshua Joshua Não receba ninguém Não deixe seus amigos Entrarem Eu quero você Estudando matemática Você está mal na escola Eu quero você Estudando matemática Cinco horas da tarde Joshua ouve Uma batida na porta Ele abre a porta E uma amiguinha sua Magic Clifton Oito anos de idade Essa menininha aqui Magic Clifton Oito aninhos Bate na porta E pergunta Joshua Vamos brincar? Vamos jogar? Basquete Ou beisebol Joshua pensa E ele diz Não posso Meu pai disse Que eu preciso Estudar matemática Não posso Vamos só um pouquinho Só um pouquinho Já está no final da tarde Vamos só um pouco Ele diz Tá bom Entra Entra Vai escondido E eles vão No pintal de casa E eles começam A jogar Beisebol Ele estava muito feliz Brincando com sua amiguinha Médio morava Seus pais moravam Na casa da frente De Joshua Eles brincam E em um momento De descuido Joshua solta O taco De beisebol E cai na cabeça De Médio E faz um corte Enorme Na cabeça de Médio Ele se desespera Afinal de contas O pai dele tinha dito Não traga ninguém Para dentro de casa Não brinque com ninguém Ele fica tão desesperado Que ele tenta sufocar O choro Para de chorar Para de chorar Para de gritar Todo mundo vai saber Para de chorar E quando ele sufoca Ela perde A respiração E desmaia Ele fica tão desesperado Que ele puxa o corpo de Médio Para dentro de casa Para pensar o que ele vai fazer Então quando ele puxa Ela volta a respirar E ela começa a gritar Mais alto ainda Então nesse momento Ele não sabe o que fazer Ele coloca a mão no bolso E ele percebe Que tem um canivete Pequenininho no bolso Ele pega esse canivete E ele corta Fura O pescoço da menina E a menina Desmaia novamente E ele puxa a menina Ele sobe a escada E ele leva para dentro do quarto Ele agora não sabe o que fazer Ele pensa assim Meu pai Que me disse Para não trazer ninguém Sou belo que eu fiz E ele no momento De desespero Ele tinha muita rinite A mãe dele tinha preparado Uma cama mais alta E colocado Um colchão de água Então tinha uma tábua Para colocar as coisas Debaixo da cama Ele tira aquela tábua E ele joga o corpo Debaixo da cama dele Sete horas Oito horas da noite Os pais de Med Não encontrando ela Deem para a polícia Batem na frente da casa Perguntam para os pais De Joshua Ninguém sabe de nada Começam a procurar Na floresta Nas ruas E Joshua sai de casa E começa a procurar Med Junto com todos os vizinhos Segundo dia A busca continua Joshua procurando Med Terceiro dia Quarto dia Sexto dia Já se torna Um evento Para a cidade Uma notícia nacional Todos os telejornais Falando Joshua Até aparece na televisão Também procurando Sétimo dia A mãe de Joshua Só tem seu quarto Quando ela chega No quarto do menino Ela sente um cheiro De muito ruim E ela vê uma água E ela pensa Poxa, o d'água Furou E quando ela vai tirar A tábua O pezinho A meia Rola para fora Ela começa a gritar Ela sai Mas quando O carro de polícia Já estava ali na frente Os policiais sobem E eles colocam Uma fita Do lado de fora Da casa Cena do crime Quando os pais De médicos Saem e veem a fita Do vizinho Da frente Eles se desesperam Sai o corpo Da menina A polícia Imediatamente Vai até a escola Do menino de 13 anos E perguntam para Joshua Foi você que matou o médico? Ele responde sim E perguntam para ele Por quê? Ele disse Porque eu tive medo Do meu pai Leva o menino A julgamento Se torna o caso Único Nos Estados Unidos De uma criança De 13 anos Lá Toda a lei É muito severa Mas nunca Nenhum menino De 13 anos Foi julgado Como um adulto Nos tribunais Joshua Não se defende Nos tribunais O menino Não se defende Coloca a foto Tribunal Ele ali Adulto Joshua Ele não se defende Quando perguntam Para ele de novo Por que você fez isso? Ele diz Porque eu tive medo Do meu pai Os pais De Joshua Estiveram no tribunal Coloca a próxima foto O pai O pai que ele tinha medo Chorou Durante todo o julgamento O pai que ele sempre teve medo Diz Filho Conte comigo O que acontece Nesse tribunal É que Joshua Ele é condenado A prisão Perpétua Aos 13 anos De idade Prisão Perpétua Agora tem uma família Que perdeu A sua menina Mas agora tem outra família Que perdeu também O seu menino De 13 anos Por uma atitude Inconsequente Que trouxe Para ele Um resultado Uma consequência Uma colheita Para sempre Condenado A prisão Perpétua Aos 13 anos Os pais de Joshua Sofreram Durante todo o período Do julgamento Mas mais do que isso Esse mesmo pai Que Joshua Teve medo Os próximos 10 anos 10 anos Dele Na cadeia Encarcerado Foi todos os domingos Visitar o filho Todos os domingos Queridos Toda atitude Todo pecado Toda consequência Do pecado Ele não vem apenas Sobre você Ele faz Aqueles que estão Ao redor Sofrerem A consequência Do pecado Ela espalha Sobre aqueles Que estão ao redor Faz mãe chorar Faz pai chorar Faz amigos chorarem Tudo isso Porque a voz de Deus Não está falando mais Tudo isso Porque o medo De confessar Adeus as coisas Eu fico imaginando Se Joshua Tivesse No primeiro Erro dele Dito não Não entre Se ele tivesse Batado na porta E é muitas vezes assim A gente precisa dizer Que não é o pecado Na porta Dizer não Não vai entrar Eu quero Eu desejo Mas não vai entrar Mas muitas vezes A gente já deixou Entrar Muitas vezes A gente já permitiu Ir para o fundo Da nossa casa Ir para o fundo Do nosso coração E a gente está E a gente está se divertindo Com o pecado A gente está achando Legal o pecado E de repente Acontece A primeira queda Eu fico imaginando Se Joshua Mesmo com o corte Na cabeça de Med Se eu tivesse Pensado Eu errei Eu errei Se eu tivesse saído Por aquela porta E tivesse gritado Me ajuda Me ajuda Vem para cá Talvez a consequência Seria Um mês sem internet Talvez a consequência Seria Não vão brincar Mais juntos Mas de novo Ele não quis dar ouvido A sua voz interior Toda vez Que Deus permite Com que a gente pare Em um momento Da nossa queda E a gente não para Sempre vai ter A próxima etapa E a próxima etapa Eu fico pensando Se Joshua Tivesse parado ali Quando subiu E a menina Estava com um corte No pescoço Se ele tivesse pensado Eu errei demais Eu fui fundo demais E meu Deus O que vai acontecer Se ele tivesse Saído de novo Por aquela porta E buscado ajuda Talvez Não seria A prisão perpétua Seria 15 anos 20 anos Escolhendo aquilo Que ele errou Sabe o que foi Mais triste De tudo isso Gente É que depois Da autópsia De Med Eles descobriram Que depois Da última facada Ela levou Quatro dias Para morrer Quatro dias Debaixo da cama De Joshua E se Joshua Tivesse pensado Depois Que colocou Ali embaixo Escolhendo Escolhendo Eu preciso confessar isso Será que a menina Tinha chance E no segundo dia E no terceiro dia E no quarto dia Será que a menina Teria chance Mas ele não fez O pai de Joshua Dos últimos 10 anos Foi visitado Na cadeia Até que um dia A mãe chegou Sozinha Para visitar E Joshua Perguntou Mãe Cadê o pai Filho Teu pai Teve um fardo Essa semana E ele morreu E Joshua Sabia Que aquela Seria a vida dele Para sempre Encarcerado Para sempre Prisão Perpétua Sabe gente Quando eu ouvi Essa história Eu encontrei Uma foto De Joshua Isso aconteceu Em 1998 Eu encontrei Uma foto De Joshua De 26 anos Um jovem normal Poderia ter tido Um futuro Mas uma escolha Fez ele perder Todo o seu destino Eu pensei Sobre mim Quando eu assisti Essa história Eu disse Senhor Nunca me deixe Ir longe demais Senhor Me livre De longe demais Senhor Eu quero ouvir A tua bondade Senhor Eu sei Que eu posso Correr por o Senhor Senhor Eu sei Que o Senhor É um Deus bom Queridos O pai de Joshua Preferia A vida Dada Dissituína Para ele O pai de Joshua Preferia ter batido Nele O pai de Joshua Preferia ter feito Qualquer coisa Por ele Menos Inquisitado Na cadeia Nos próximos anos E é isso Que Deus fala A teu respeito E se a gente Entende Que a bondade Dele É que nos traz Ao arrependimento É a bondade Dele Que nos traz Para o centro Nós fugimos Nós fugimos Nós não Nós não Damos razão A nossa carne Nós corremos Para ela Porque Deus É um Deus bom Que está dizendo Eu prefiro te disciplinar Hoje Eu prefiro te dar Um chacalhão Hoje Eu prefiro te dizer Um não Hoje Do que ver você Preso Eternamente Do que ver você Longe da tua presença Para sempre Do que ver você Perdendo a sua vida Quantos Precisam voltar Para esse lugar De ouvir a voz de Deus Quantos Já foram longe De mais Quantos Estão escondendo Debaixo da sua cama Medes mortas Pecados mortos Quantos Estão escondendo Dos seus pais Do seu casamento Dos seus líderes Estão jogando Para debaixo da cama Jogando para debaixo Do tapete Dizendo Não, isso não tem problema E estão vivendo Uma vida Que está longe Da voz de Deus Eu não estou aqui Queridos Por Deus Porque eu já me encontrei Nesse lugar De ter que tirar A nete Debaixo da minha cama Eu já estive Nesse lugar De tirar meus pecados Debaixo da minha cama De confessar Para os meus líderes De confessar Para a minha esposa De mostrar Quanto o meu coração Estava escuro E eu não disse não Quando bateu A porta do meu coração A única esperança Que eu tenho Nessa noite É que antes Do julgamento Você se volte Para Deus E essa Precisa ser a base Da tua vida cristã Tudo que o homem Quintar Ele vai colher Nós temos Uma vida Cristã Que precisa ser Genuína Santidade É santidade Casamento É casamento Vida de santidade Para jovem É vida de santidade Para jovem Não deixar Impureza entrar Não deixar Linguagem pura Entrar Não deixar A vida sem Deus Continuar Dentro da igreja Volto a dizer Sem querer ser repetitivo Gente vazia Dentro de igreja Cheia Gente fazendo Ministério Por esconder o neve Debaixo da cama Gente Que podia ser Incrível Feliz Mas está perdendo Toda a sua potencialidade Todo o mover De Deus Gente Que pode Queimar Por Deus E está queimando Pelo seu Eu e pela sua carne Mãe de Joshua Phillips Tem lutado Nos últimos anos Joshua Phillips Hoje está com 32, 33 anos Perpétua Ela já tentou Com o governador Porque é um caso Atípico Um adolescente Sendo julgado Como adulto E agora Está na instância Do presidente Único Que pode Assinar um decreto Para tirar De Joshua Daquela prisão É o presidente Da república Nenhum deles Quis assinar Mas eu tenho Aqui dizer Para você Deus No reino De Deus Funciona Diferente A maior Instância Do reino De Deus É Jesus Cristo A maior Instância Do reino De Deus É a assinatura Com o saí De Jesus E ele nunca Vai negar Para aquele Que se arrepende Volta o coração E decide Andar com Deus Ele nunca Vai negar A assinatura De liberdade Da tua prisão Ele nunca Vai negar Agora é preciso Correr para ele É preciso Fazer como Davi Corre para ele Corre para ele E quem sabe Você já está na fase Do arrastar o corpo Pela escada Ou quem sabe Você está na fase De subir em cima Do morto Mas o que ele Dê para você Ainda não morreu É tempo de você Voltar Sabe queridos Nós podemos Aqui nessa noite Falar sobre tantas Outras personagens Bíblicos Mas eu quero Falar sobre você O que você Está apresentando A Deus O que o teu coração Está apresentando A Deus Qual a sinceridade Do seu coração Qual a sinceridade Para com a tua igreja Qual a sinceridade Para com os seus pais Qual a sinceridade Para com os seus lindos Qual a sinceridade Para com Deus Eu quero falar Sobre você Nessa noite Sobre mim Que um dia Teremos que apresentar Nossa vida Diante dele E disso Nós não vamos Não vamos poder Transferir a culpa A responsabilidade E é tempo então De acordar E dizer Deus Eu estou ouvindo A sua voz Mais uma vez No culto Mais uma vez Alguém parou E me chamou de volta Deus Alguém parou E me disse Volta Retorna Vamos recomeçar Mais uma vez Então é tempo De você Ouvir a voz De Deus Eu quero Chamar você Para esse lugar E alguns De vocês Pensam assim Pastor Tem esses pecados De promiscuidade De doutério E a mentira Do teu coração E o orgulho Do teu coração E a soberba Da sua alma E os seus olhos Que se fascinam Por todo tipo De promiscuidade E os pecados Escondidos Eu não posso dizer Quem é você Deus Quem são vocês Eu não posso Eu só posso dizer Uma coisa Deus está Aqui Pronto Para assinar A tua carta De verdade Porque é a bondade Dele Que te leva Ao arrependimento E de fato Talvez você Esteja debaixo De coração Não destinado Mas hoje É o dia do teu retorno Por isso Eu disse para vocês Eu só prego Uma palavra como essa Porque eu tenho A convicção Que Deus Pediu para eu pregar Essa palavra Porque não é uma palavra Que agarra Não é uma palavra Que faz o seu desigual De fé Ou de dor Do teu coração Mas é uma palavra Que dá temor Ao seu coração Para você lembrar Que não importa O que você fizer hoje Ou lá na frente Volte-se para ele Volte-se para Deus Não seja Tô De sair desse lugar De sair desse lugar Eu vou pedir Eu vou pedir para a equipe De novo Eu vou pedir Para você Abrir as suas mãos Vou pedir também Para eles abaixarem As luzes E vou pedir Para você esquecer Sua esposa Seus amigos Esqueça Abra suas mãos Feche seus olhos Você não vai apresentar Seus amigos Seu cônjuge Seus pais Seus filhos Diante de Deus Você vai apresentar A si mesmo Deus é fácil Em agir Tolerante Não despreze A riqueza Da vontade dele Deus não está te abusando Ele está dizendo Para você de novo Me conta antes Se entregue antes Nós vamos abrir O altar Nessa noite Mas antes de abrir O altar Eu quero que você Olhe para dentro Do seu coração Eu quero pedir Para que você Nessa noite Pergunte para Deus Deus Para onde o Senhor Quer me levar Ele vai dizer Verdades ao teu respeito O Espírito Santo Está aqui Talvez você já colocou Muitos pecados Debaixo da tua cama Talvez você esteja Dormindo em cima Desses pecados Desses erros Talvez você esteja Escondendo de muita gente Essa noite A um Deus de amor Misericórdia Repentando de muita gente Repentando o teu coração Misericórdia as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Senhor, eu quero voltar ao primeiro, ao primeiro, eu quero voltar a Ele. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Ele. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa como elas iriam me avaliar, porque, de fato, para mim, naquele momento o que importava é o que Deus ia pensar de mim. Existem momentos que a gente precisa voltar o coração para Deus de uma forma em que atitudes são importantes. Afinal de contas, nós tivemos atitudes para ouvir a voz da nossa carne, entramos em lugares que não podíamos entrar, fizemos coisas que não deveríamos fazer. E o que importa que os outros iam pensar? Porque, afinal de contas, talvez o que eles estivessem pensando, o que eu estava confessando, não era nada daquilo que eu estava confessando. Então, de fato, o que os outros pensam, que valor tem? Se o que mais importante é o que Deus pensa de mim, e Ele está esperando, com que eu tome uma atitude de vir ao altar. Sabe, queridos, alguns que estão aqui, talvez pensem assim, tá bom, Deus, eu vou ficar aqui, eu vou me consertar com o Senhor, e está tudo bem em relação a isso. Mas alguns que estão aqui, se você não tomar uma posição de vir ao altar, ter um compromisso com a sua própria alma, diante do seu Deus, você não vai ter mudança. Você não vai ter uma posição, e você sabe que você precisa dessa posição, para ser evidente. Eu só peço uma coisa, independente, se vierem filhos, ou maridos, ou esposas, um fica na cadeira, e o outro vem. A única coisa que eu peço, não pergunte, por que você foi lá na frente? Porque nós estamos recomeçando diante de Deus. Talvez alguns sejam porque estão tratando mal os seus pais, estão tratando mal os seus coches, outros talvez porque abriu uma porta, e foi uma sequência de erros, uma sequência de pecados. E alguns estão com medo da prisão perpétua, por que você já sabe que a palavra está ficando longe demais de Deus. Eu já tive um momento em que eu precisei voltar. Eu louvo a Deus, o altar de Deus. Eu louvo a Deus, porque o altar dele está aberto para mim. Você coloca em pé. Se você não vier ao altar, vá ao altar do seu coração. Mas o altar está aberto, quando nós cantamos de novo, o altar está aberto. Podem pegar e entrar aqui pelos cantos, podem vir aqui à frente, pode ficar aqui nesse canto, mas tem um altar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, do Senhor. Senhor, eu quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. vou começar o caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. existe uma voz que fala ao nosso coração e ela precisa ser uma voz primeiro compreendida em uma mudança de atitude, mas uma disposição primeiro interna. Queridos, Eu oro nessa noite Para que me despreze a palavra de Deus Sabe o quão difícil é você ouvir A palavra do mesmo pastor Ano apos ano A gente tem a tendência De pensar assim, o pastor sabe da minha vida O pastor conhece Um pouco da minha história Que a gente tenha triste tendência De dizer ou de achar Que ele está pregando Querendo acertar o alvo E eu quero falar para vocês Diante de Deus Nessa manhã Nessa noite É o Espírito Santo que acertar o alvo Do teu coração É o Espírito Santo A minha responsabilidade Nessa noite Está em apresentar a você O cuidado E a bondade de Deus Sobre a sua vida E o coração do pastor Que eu tenho nessa noite É dizer Por favor Não vá para esse julgamento Desse jeito Por favor Não entre em uma prisão perpétua Porque atitudes Podem se tornar Mais atitudes ruins E mais atitudes ruins Que não dão para voltar mais E mais gente pode sofrer Mais gente pode sofrer Não apenas para essas pessoas Que estão aqui à frente É para a Katia É para o André É para o Vanderlei Que está tocando bateria Para o Alexandre Que está tocando guitarra Para mim É para você É para o seu filho Essa é a pedra Do fundamento Da verdade Do Evangelho Sem arrependimento Ninguém verá Deus Que tenha nosso coração Toda a vida Pai eu oro Nessa noite Tem misericórdia Com Deus Senhor Errame o teu pássaro E o teu sangue O teu sangue Sobre nossas vidas Senhor Nos ajuda A tirar Os mortos Debaixo da nossa cama As coisas escondidas E nos ajuda A perceber O quanto o Senhor Ainda nos está dando chances Chances Para a ressalvação Chances Para fazer de novo Chances Após chance Que te agradecemos Mais uma vez Pela tua bondade Senhor Pelo teu amor Pelo teu cuidado Pelo teu amor Tolerante Senhor Te agradecemos Mais uma vez Pela tua paciência Para conosco E porque o Senhor Está nos chamando Ao arrependimento Obrigado Senhor Porque A tua palavra Ainda continua viva Em nossos corações Obrigado Senhor Porque o Senhor É justo E fiel Para nos perdoar Nos purificar Não estamos mais longe Estamos perto Estamos perto E é nesse lugar Que nós queremos estar Sinta agora o perdão De Deus Onde você está Na tua cadeira Aqui Sinta o perdão De Deus Sinta o perdão Sinta o perdão Sinta o perdão Sinta o perdão Fala pra Deus Deus a partir de hoje Eu recomeço Deus a partir de hoje Chega de uma vida vazia Senhor a partir de hoje Eu recomeço Uma história em Deus Marca na minha agenda Este dia Porque vai ser tudo novo Eu vou voltar a orar Eu vou voltar Para tua presença Eu vou voltar Para tua palavra Eu vou ser lindo Pela tua palavra Mais uma vez Mais uma vez Obrigado Senhor Por tua mão me atrair Obrigado Senhor Porque o Senhor Não me verá Numa prisão Obrigado Senhor Porque a minha E o meu destino Não será Uma prisão pertencua Obrigado Senhor Porque hoje mesmo O Senhor assinou O meu destino Obrigado Senhor Pela conflição Que eu tenho De que eu terei Um julgamento E que o Senhor É paciente Até este dia E o Senhor me ama E eu me arrependo Eu me arrependo Eu me arrependo Se coloque em pé Se junte aos irmãos Que estão em pé Olha para mim queridos Você aqui Você aí Fala no Senhor Jesus Ele deixa claro Sobre o sangue dele Primeiro João Ele diz assim Primeiro João Capítulo 1 Versículo 9 Diz assim Se Vocês tem como a gente Colocar Esse texto Primeiro João Capítulo 1 Versículo 9 Diz assim Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Você quer um conselho Hoje Para toda a tua vida Não importa que estágio Esteja a sua vida Ou estiver a sua vida Em um momento Volte para ele O mais rápido possível Porque o arrependimento Sem bondade Traz culpa E afastamento Mas o arrependimento Pela bondade De Deus Traz restauração E cura Seja um Davi Seja um Davi Corra para ele E queridos Eu quero encorajar vocês A uma coisa Nesta noite Se você precisar Procurar um líder De céu Se você precisar Procurar um pastor Se você precisar Procurar o seu pai E a sua mãe Faça isso Não deixe a visão fechar Não deixe a morrer Uma atitude Precisa de um compromisso Exponha o teu coração Exponha o teu coração Porque vocês não têm ideia Dos planos Que Deus tem para vocês Se a gente Entendesse A gente correria para ele O que eu acho incrível Na vida de Davi É que quando Ele peca E o filho dele morre Ele jejua por sete dias Para o filho do morrer E ele fica esperando Deus Se o Senhor é um Deus Misericordioso Então me dá consequência E Deus dá consequência Apesar dele clamar Clamar Deus dá consequência Sabe o que Davi faz Depois que o filho morre Davi poderia começar Num curar contra Deus E eu amava o pecado mesmo Fala o que Deus está fazendo O filho sabe o que ele faz Gente Ele corre Para o altar Antes de tomar banho Ele estava sete dias jejumando Antes de comer A Bíblia diz que ele corre Para o altar E vai adorar a Deus Um homem que compreende Que a bondade de Deus Leva ao arrependimento Mas dependendo da consequência Do pecado Do pecado Tem uma consequência E a consequência Vem Mas ela não é O último passo Lembra o que eu disse No começo Se meu filho falasse Para mim Antes de ter estado Nesse lugar Eu teria ajudado Eu teria socorrido Deus fala o mesmo Para você Não chegue nesse lugar Conta para ele antes Volta para ele antes Pede ajuda antes E eu peço a você Abra a porta E corre Pede ajuda para alguém Corre Essa é uma igreja de amor Corre para tua célula Corre para alguém E pede ajuda Você não está sozinho aqui Você tem amigos Você tem uma família Amém? Põe um abraço Quem está do seu lado Se você pode Deus abençoe Vamos continuar com o ponto Eles vão embora Por parte dessa canção Vamos com Deus Amados Deus abençoe você Amém